Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca e o passo a passo de hoje tá uma fofura e cheio de amor. Nós vamos fazer esse coração lindíssimo aqui, que na verdade ele é um descanso de xícara. Olha que coisa mais linda, que charmoso. E o melhor, gente, pra fazer esse descanso de xícara, você vai poder reaproveitar os seus retalhos bem pequenininhos. Olha que coisa mais linda. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra você não perder nenhuma aula. Toda segunda e quinta tem um passo a passo novo aqui, então já se inscreve pra você não perder. Compartilha esse vídeo aí com as suas amigas arteiras. Vamos pra esse passo a passo, gente, que tá lindo e eu tenho certeza que vocês vão amar. Pra fazer o descanso de xícara, a gente vai precisar de um pedaço de manta, um quadrado de manta. Ai, Teca, eu não tenho manta. Você pode usar o nylon acoplado ou até mesmo o TNT, tá? Se você não tiver aí outro tipo de estruturador. Ou também uma espuminha, também dá pra usar. E nós vamos precisar de retalho, gente. Quem é seguidora antiga aqui já viu a minha caixinha de retalhos. Ela tá até um pouquinho vazia, eu preciso cortar mais. O que que eu faço, gente? Conforme vai sobrando os retalhinhos, eu vou cortando as tirinhas, quadradinhos e vou guardando aqui. Porque quando eu vou fazer alguma peça com reaproveitamento de retalho, já fica mais fácil. Deveria aqui tá separado por cor, mas conforme eu vou usando, acaba misturando aqui as cores, tá? Mas eu gosto de fazer dessa forma porque eu acho que fica mais organizado. Mas nada impede de você guardar em saquinhos também, em caixinhas. Cada um vai fazer aí da maneira que acha melhor. Eu gosto de guardar nessa caixa porque eu fecho ela, ela fica fechadinha. E aqui cabe bastante coisa. Gente, então, separei aqui alguns retalhos. Tem tiras de todo tamanho, mas aí você vai usar o tamanho de retalho que você tiver. Vou cortar aqui, ó, um quadradinho desse tecido. Aí o que que eu vou fazer? Vou posicionar ele aqui, mais ou menos no meio aqui do meu quadrado. E vou passar uma costurinha aqui em toda a lateral. Porque é desse tecidinho que a gente vai costurar os demais, tá? Essa é uma maneira bem fácil de reaproveitar os retalhos. Fazendo dessa maneira, vocês vão poder fazer diversas peças, tá? Pode fazer necessaire, pode fazer bolsa, tudo que vocês quiserem. Aí vai ficar assim. Aí depois desse quadrado aqui que a gente costurou no meio, a gente vai costurando nas laterais, tá? Aí como que a gente faz? A gente vai pegar uma outra tirinha de tecido, posiciona aqui e costura. Aqui, ó, eu já vou até cortar ela menor pra ficar do tamanho aqui do meu quadradinho, tá? Ó, e peguei mais um, vou posicionar aqui e vou costurar também, igual a gente fez no primeiro. Só que esse eu só vou costurar aqui de um lado. Ó, costurei aqui, vou abrir, vai ficar assim, tá vendo? Aí agora eu vou pegar um outro tecidinho, vou colocar aqui desse lado e também vou costurar. A gente vai fazendo isso até preencher toda a manta que tá aqui. Ó, costurei aqui. Agora a gente pega um outro tecidinho, posiciona aqui e costura. Vai fazer isso até preencher toda a volta aqui da manta. É muito gostoso fazer isso, gente. Aí a minha sugestão é que você use os seus retalhos pequenininhos que você tem aí pra realmente fazer o reaproveitamento mesmo. Ó, costurei aqui. Acho que dá pra ver. Agora eu vou costurar outra tira aqui. E vou fazendo isso, gente, até eu costurar a volta toda, preencher toda a manta, tá? Então é muito gostosinho de fazer. Quem quiser pode fazer assim, ah, eu quero fazer tudo no tom de rosa ou tudo no tom de vermelho e fazendo assim, é, por tom, sabe? Fica bem legal. Deixa eu pegar essa aqui. Aí a gente vai brincando aqui com as cores até preencher toda a manta, tá? Vamos fazendo assim. É bem gostosinho de fazer. Vai fazendo com calma, ó. Aí abre aqui. Pega uma outra, tira, costura aqui. E vai fazendo assim até preencher toda a manta, tá? Tá vendo? Ó, tem um melancia aqui. Vou colocar aqui. E a gente vai fazendo assim, sem muita regra mesmo. Só costurando. Ó. Vocês vão vendo que vai tomando forma aí o nosso quadrado, tá vendo? Vamos fazendo assim até preencher aqui a volta toda da manta, tá? Ó. Aí, se por um acaso acontecer isso aqui, ó, a tira ficou pequena, se vocês quiserem também, pode emendar, ó. Emenda uma tirinha na outra pra dar o tamanho. Eu costumo fazer muito isso aqui. Ó, eu emendo uma tira na outra pra dar o tamanho que eu preciso aqui. Ih, essa parte aqui posso até cortar. Deixa eu cortar aqui. Ó, emendei aqui uma tira na outra. Aí vou colocar aqui pra dar o tamanho que eu preciso. Então, gente, é super livre pra fazer dessa maneira aqui que eu tô ensinando pra vocês. Pode ir emendando as tirinhas. Tá vendo, ó? E vai ficando assim. Deixa eu ver se eu tenho uma tira maior. Ó, se eu não tiver tira maior, vou emendar de novo, ó. Vou emendar os dois corações aqui. Pra eu ter a tira que dá o tamanho aqui. Pode fazendo aí dessa maneira. Até completar toda... É... Todo esse quadrado de manta que a gente tem aqui. Costurei aqui meus retalhos. Ó, vai ficar assim. Agora, gente, o meu descanso de xícara, eu vou fazer ele no formato de coração. Mas você pode fazer no formato que você quiser. Triângulo, quadrado, redondo, isso fica a critério, tá? Aí eu desenhei um coração aqui. Eu não sou muito boa em desenhar coração, mas desenhei esse aqui. Aí, ó, a gente vai colocar aqui em cima, tá? Do nosso tecido. E vamos riscar aqui a volta toda, tá? Você pode fazer um coração maior, um coração menor, isso fica a critério. E você pode também fazer esse mesmo descanso de xícara pra descanso de panela. Aí você faz ele maior pra usar como descanso de panela. Risquei, gente, o coração aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai recortar, tá? A gente vai recortar aqui em cima desse risco. Eu risquei com essa caneta grossa aqui pra vocês conseguirem ver o risco, tá? Mas agora é bem simples. A gente vai pegar aqui, ó, e vai cortar aqui bem em cima desse risco que a gente fez. Vai cortar todo, é... toda a volta. Ó, vai cortando aí com calma. Bem certinho até cortar tudo, tá bom? Ó, gente, então cortei aqui o meu coração, passei o ferro. Peguei aqui, ó, um pedaço de tecido pro forro. Vocês escolham aí a estampa que vocês quiserem. Ou então, se quiser emendar os retalhos e fazer de retalho também fica legal. Aí eu vou posicionar aqui, ó, direito com direito do tecido. Por que que eu corto, o tecido maior já não corto no formato de coração? Porque assim vai facilitar quando a gente for fazer a costura. Aí a gente vai costurar a volta toda e vamos deixar aberto aqui um pedacinho pra gente poder desvirar. Essa costura é uma costura reta que a gente faz com um pezinho de máquina, tá? Como é uma peça com... com partes arredondadas, costura aí com muita calma pra ficar bem certinho. Ó, vai costurando a volta toda. Tá vendo, ó? Costura aí com muita calma. Nas partes arredondadas, é... vai mais devagar. Ó, vai costurando. E não esqueçam de deixar aberto aqui uns 5 centímetros pra poder desvirar. Costurei aqui a volta toda. Agora esse excesso de tecido a gente vai cortar de toda a volta, tá? Corta tudo. Cuidado aí pra não cortar a costura. Ó, corta o excesso de tecido de toda a volta, tá? Cortei a volta toda, vai ficar assim. Aqui, ó, nas partes arredondadas, a gente dá uns piquezinhos assim, ó. Com muito cuidado pra não cortar a costura, tá? Mas esses cortinhos servem pra que quando a gente for desvirar, não fique acúmulo de tecido, ó. Então, vai dando só uns cortinhos assim mesmo. Cuidado pra não pegar a costura, tá, gente? Por quê? Porque agora a gente vai pegar e vai desvirar esse nosso coração aqui. Tá ficando muito lindo, né? Ó, e vocês sabem que eu gosto de usar a ajuda do hachi pra poder... Pra poder ajudar a colocar todas as pontinhas pra fora. Ó, então a gente vai desvirar, tá? Vai puxando aqui pra fora com muita calma que já vai nascendo nosso descanso de xícara. Que também pode ser um descanso de panela, vai depender aí do tamanho que você fizer. Ó, gente, então agora a gente vai desvirar aqui tudinho. Depois passa o ferro pra ficar tudo bonito. E depois a gente vai passar uma costura pra dar o acabamento, tá? Pra rebater e fechar aonde ficou aberto. Ó. Aí agora com o palitinho eu vou colocando aqui todos os cantinhos pra fora. Inclusive aqui embaixo. Tá vendo, ó? Vou empurrando. Colocando todo mundo aqui pra fora. Vai ficar assim. Agora eu vou passar o ferro. Gente, passei o ferro. Vai ficar assim. Agora a gente passa uma costura aqui na volta toda pra fazer o acabamento e fechar aquela parte que tava aberta. Tá? Ó, uma costurinha reta com um pezinho de máquina. Também vai fazendo devagar aí, quando chegar nas partes arredondadas. Ó. Bem devagar, tá vendo? Eu vou fazendo bem devagar. Sem pressa. Essa costura aqui, gente, vai fechar onde ficou aberto, que a gente usou pra desvirar. E também a gente vai fazer o acabamento. Olha, gente, agora já tá prontinho o nosso descanso de xícara. Ó, só colocar a xícara aqui. Olha que bacana que fica. Super charmoso e muito fácil de fazer. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra não perder nenhuma aula. Que eu faço todas as aulas com muito carinho pra vocês. E outra coisa, não se esqueça de visitar a minha loja. Porque lá tem muita coisa linda que eu tenho certeza que você vai amar. Já compartilha esse vídeo com as amigas arteiras. E escreve aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Um beijo e até o próximo passo a passo.